Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal professor Nunes.jns. Na aula anterior de Ciência Política, nós trabalhamos a primeira parte de Gramsci e o Estado. Agora vamos para a segunda parte. É possível trabalhar as análises de Gramsci do papel do Estado, do papel dos intelectuais e da educação na superestrutura, na transformação histórica e a necessidade de substituir o Estado burguês pela hegemonia proletária. Antes de dar continuidade a essa nossa aula, peço para vocês que se inscrevam no nosso canal, que dê o like nos nossos vídeos, que curtam e compartilhem os nossos vídeos e que também dê sugestões sobre o que gostaria de estudar, o que gostaria de ver aqui no nosso canal professornunes.jns. Então, continuando, o Gramsci, como já foi falado na aula anterior, ele é um seguidor do Karl Marx, ou seja, é um marxista. O Gramsci, como um italiano, viveu exatamente naquele período do Mussolini, do fascismo, foi preso pela polícia fascista, como nós já falamos. Ele vai fazer uma análise da sociedade, da política e das transformações ocorridas durante o período que ele viveu e também faz uma análise histórica e sociológica da sociedade. Vai ser um seguidor do Karl Marx, só que vai principalmente priorizar o conceito de superestrutura. Para Gramsci, a manutenção ou transformação de uma sociedade passa pela superestrutura. E o que é a superestrutura? Tudo aquilo que está relacionado à ideologia, às leis, à cultura. Por isso que ele vai ser um teórico que vai tratar da educação, da cultura popular e da forma como a sociedade está organizada e que ela pode ter a participação mais efetiva dos trabalhadores, no sentido de transformar a sociedade, transformar principalmente esse Estado burguês que controla os trabalhadores e que impõe uma vida de exploração aos trabalhadores. Então, o Gramsci, ele vai considerar que é possível essa transformação desse Estado burguês. Ele sabe exatamente que isso não é tão fácil, não é tão simples, mas ele observou atentamente a forma como o Estado age, se estrutura e está presente na sociedade. E quando esteve na prisão, ele teve o cuidado de escrever exatamente o que ele pensava sobre essa forma de Estado, desse Estado burguês, desse Estado ditatorial, desse Estado que mantém a desigualdade e a exploração. E como é que esse Estado pode ser, aos poucos, se transformar num Estado socialista, num Estado voltado para os trabalhadores, para a maioria da população. É quando ele vai falar de hegemonia proletária. Temos a hegemonia burguesa, do status quo, dos interesses e dos valores burgueses estão presentes e é preciso reverter a situação para se ter a hegemonia proletária. O Estado é um instrumento de expansão do poder, é uma força repressiva que mantém os grupos subordinados, fracos e desorganizados. Não é à toa que o Estado, o Estado controlado pela burguesia, não quer uma educação para as massas que favoreça a consciência crítica. Ela quer mais uma formação tecnicista, uma formação voltada para a submissão e para a assimilação dos valores burgueses. Diferentes visões de hegemonia nós podemos encontrar em grãos. Há uma posição entre Estado e sociedade civil. A hegemonia se dá através da sociedade civil e dominação direta entre Estado e seus aparelhos coercitivos do Estado. O que seriam esses aparelhos coercitivos do Estado? Tudo aquilo que está voltado para a educação, para a ideologia, para a forma de pensar essa sociedade. Então, os aparelhos coercitivos são todos os aparelhos burocratizados, institucionalizados, inclusive o formato das instituições sociais erigidas sob a ótica burguesa. E o Gramsci vai perceber exatamente que essa forma de Estado burguês se desenvolve, se perpetua exatamente porque a burguesia vai utilizar dos intelectuais orgânicos, ela vai preparar intelectuais orgânicos para reproduzir o seu modo de pensar, a sua ideologia. Por exemplo, na universidade, na faculdade, na igreja, temos exatamente uma ideologia estabelecida, desenvolvida para manter essa sociedade desigual como ela está e um Estado a partir dos princípios burgueses. Então, não é por acaso que um judiciário, por exemplo, ele se coloca a serviço da manutenção do status quo e quando vê uma ameaça nos movimentos sociais, nos grevistas, nos partidos políticos de esquerda, passa a utilizar o Estado para perseguir. Se pensarmos nessa realidade que vivemos hoje, da situação de Lula, da candidatura de Lula, percebemos claramente como os ministros do Supremo Tribunal Federal, como os procuradores, como todo o status estabelecido pela burguesia, controlado pela burguesia, impede o avanço dos movimentos populares, impede o avanço de um político, de um cidadão, de um indivíduo como Luiz Inácio Lula da Silva, para se candidatar a presidente, para ter o seu registro autorizado. E por isso que nós temos exatamente uma perseguição. O Lula hoje é um preso político desse Estado burguês. A burguesia, como controla essa instituição, ela vai usar todo o mecanismo, toda a estratégia e tática para manipular as leis, a Constituição, a partir dos seus interesses, para manter o status quo. O Estado é igual à sociedade política, mas à sociedade civil, na visão do Antônio Gramsci. É a síntese do consentimento e repressão, o aparelho de Estado, Estado e sociedade civil como idênticos. Quando se fala em repressão, você pode imaginar, por exemplo, um movimento grevista quando é reprimido pela polícia. Os líderes de esquerda e dos movimentos sociais que são perseguidos, a lei é usada exatamente para prendê-lo, mesmo que não se tenha prova, mas se foja provas. Não interessa se a prova é concreta ou não. Até a convicção vale. Consentimento e coerção coextensivos do Estado, reunidos em uma unidade maior, que são os aparelhos de Estado, como o Autosser desenvolve no seu livro, na sua obra, Aparelhos Ideológicos de Estado. A autonomia dos aparelhos hegemônicos privados frente ao Estado, diferentes aparelhos hegemônicos na sociedade civil. E aí pense, por exemplo, na grande mídia, na mídia tradicional, a Rede Globo de televisão, por exemplo, que ela tem um alcance em toda a sociedade. Ela manipula, inclusive, as informações. Então, nós temos muito claro aí exatamente os aparelhos privados a serviço de um Estado que garanta os interesses dos grupos privados. Então, é essa leitura que o Antônio Grams nos permite para que se possa fazer uma crítica a essa forma como o Estado foi estruturado sob a ótica da classe burguesa dominante, que, nas palavras de Marx, os donos dos meios de produção chegam ao poder, estabelecem um Estado de direito a seu serviço, a seu dispor. O Estado, ele fica com aparelhos hegemônicos reprodutivos, que possibilita o desenvolvimento da contra-hegemonia na sociedade civil, pois a hegemonia via Estado perpetua a expansão da classe dominante sobre a sociedade e aí há um controle das consciências. Então, o que seria essa contra-hegemonia? Digamos, os movimentos populares, o MST, por exemplo, a esquerda, seria exatamente, se repete exatamente essa contra-hegemonia aqui e vai contra a hegemonia burguesa estabelecida. Então, não é por acaso que todo o aparelho do Estado, principalmente o Judiciário, dá todo um aval para manter sob julgo aqueles que são dominados. Então, há uma repressão, inclusive, utilizam-se, inclusive, as leis, a interpretação das leis de acordo com os interesses dos grupos que controlam a sociedade. O Estado, ele é concebido como educados instrumentos de racionalização. A revolução passiva imperia a potencialidade revolucionária das massas. O que é que o Gramsci quer dizer com isso? O Gramsci considera que o Estado tem exatamente todo o seu aparelho, todo o aparelho estrutural, institucional a seu dispor, quer dizer, a disponibilidade da burguesia e aí temos exatamente um instrumento de racionalização, principalmente por meio da burocracia, para impedir que as massas revolucionárias avancem. E nessa concepção, o Gramsci vai, inclusive, trabalhar com a ideia de que é preciso também que as massas, os trabalhadores, tenham consciência da sua classe, utiliza, inclusive, a cultura popular para se impor, para questionar, para denunciar as injustiças e aí tentando, aos poucos, utilizar os espaços do Estado para fazer desse Estado um Estado ampliado a serviço da classe trabalhadora. Como as classes dominadas recuperam a hegemonia? Como seria que as classes dominadas recuperam essa hegemonia? É preciso ter, se está voltado para a superestrutura, para o pensamento, para as ideias, para a educação, a cultura popular e utilizar instrumentos e estratégias de buscar exatamente uma consciência crítica da sociedade que se vive para poder desestruturar esse Estado burguês, para ir contra esse Estado burguês, ou seja, contra esse Estado burguês, não no sentido de violência, não no sentido de agressão, mas no sentido de consciência crítica para ocupar os espaços, inclusive, que estão presentes na sociedade, deixados pelo Estado, que, inevitavelmente, o Estado tem uma obrigação para com a sociedade. Crise de hegemonia, desintegração da capacidade do Estado de manter a hegemonia dominante. Quando será que essa capacidade do Estado pode perder a hegemonia? A partir do momento que a sociedade toma consciência do grau de exploração, que ela utiliza os espaços, que ela utiliza da educação, da cultura popular, da música, da arte, dos livros, da mídia, que ela propõe, por exemplo, uma mídia alternativa, que ela vai mostrar exatamente não só a leitura do mundo a partir da classe dominante, mas também a partir da classe que é dominada. E o Gramsci trabalha também com o conceito de guerra de posição, que é um conceito curioso, que é em contraposição à guerra em movimento. O Gramsci apresenta quatro elementos. Por exemplo, cada país tem sua lógica, diferentes Estados e estratégias. Nenhum país é igual ao outro, mesmo que apareça coisas parecidas, que se tenham coisas parecidas. Ele fala, no segundo ponto, se tiver os aparelhos de Estado com a contra-hegemonia, como seria isso? Organização da classe trabalhadora como a detentora de uma nova cultura, novos valores, consciência de classe, como ingrediente-chave, identificação profissional, solidariedade. E aí, onde podemos encontrar isso? Por exemplo, nas favelas, a central de favelas, as mídias alternativas, as associações, as organizações pelos direitos humanos. Então, nós temos exatamente essa possibilidade aí de se situar o Estado com a mídia, com os espaços, utilizando exatamente de alternativas para se contrapor à hegemonia da classe dominante. Terceiro ponto, a consciência de classe como ingrediente-chave. É uma identificação profissional, solidariedade, ultrapassa a visão corporativa e cria a contra-hegemonia que liberte da subordinação. Então, está aí a ideia. Superestrutura, pensamento, consciência, cultura, ideologia, voltada para a organização da classe popular, da classe trabalhadora, dentro do pensamento do Gramsci. E o quarto e último ponto, o desenvolvimento ideológico em ação. Um partido político, uma elevação da consciência e da educação. Por exemplo, nós podemos dizer que o Partido dos Trabalhadores, a partir do momento que chegou ao poder, mesmo tendo a apresentar suas falhas, mas você percebe claramente que a plataforma do governo popular vai se contrapor à plataforma do governo, de um governo conservador. Então, por isso que você tem políticas sociais, mais acesso à universidade, mais acesso à educação, aos serviços. Então, a partir do momento que se ocupa esse espaço, vai se buscar, aí o espaço do Estado, para buscar uma elevação da consciência de classe e, principalmente, da educação. O Partido Político Revolucionário, ele apresenta aí três elementos. O Partido Político precisa ser revolucionário. Um partido da classe trabalhadora, por exemplo. O Partido Político Revolucionário apresenta esses três elementos. A massa, a coesão e a articulação entre a massa e a coesão. E se você fizer uma leitura bem rápida sobre exatamente o período da derrocada do PT na presidência, vai exatamente culminar com o processo de desarticulação do partido quando se afastou das massas da classe trabalhadora. E aí, ficou mais no sistema de coalizão. E aí, foi exatamente diluído pela coalizão que foi feita com os partidos de centro e de direito. E aí, culminou com o impeachment da Dilma. Um verdadeiro golpe. Um golpe, exatamente, que teve o apoio do judiciário, da mídia, da grande mídia e dos grupos privados dos setores econômicos. O proletariado só pode tomar o Estado se desenvolver a contra-hegemonia. É o papel dos intelectuais orgânicos. E aí, mais uma vez, eu lembro vocês a verificar o vídeo, acessar o vídeo sobre Gramsci e os intelectuais orgânicos. O intelectual orgânico é aquele que surge do seu grupo, do seu meio, e vai exatamente compreender o seu funcionamento e vai trabalhar para a perpetuação, a organização da sua forma de se pensar o mundo. Se a classe burguesa tem os seus intelectuais orgânicos, que inclusive está um médico, por exemplo, um padre, por exemplo, é um intelectual orgânico da classe burguesa. E aí, em relação aos trabalhadores, você vai ter os trabalhadores, quando tomam a consciência de classe e passa a se organizar e organizar as massas para a transformação, para a melhoria da sociedade, das condições de vida dos trabalhadores. Hoje, Luiz Inácio Lula da Silva, ele representa muito bem isso, um intelectual orgânico que surgiu das massas da classe trabalhadora. A teoria de Estado em Gramsci, uma superestrutura enraizada na classe e no conflito de classe. Então, Gramsci percebe muito bem que a sociedade é dividida em classe, a classe capitalista que controla os meios de produção, controla principalmente a superestrutura, a educação, as mídias, a religião, está presente em todas as instituições e aí, por isso, que se perpetua. Não é apenas porque detém os meios de produção que a classe dominante se mantém no poder. É porque ela também criou um aparato, um aparelho institucional para se manter. Então, é preciso exatamente a organização da classe trabalhadora para se contrapor a essa realidade. A hegemonia, como nós mostramos anteriormente, a classe dominante usa o Estado para garantir o poder coercitivo, mas também o usa para garantir a sua visão de mundo. E ela não aceita uma leitura de mundo diferente da sua visão. Ela naturaliza, inclusive, as desigualdades quando ela leva tudo para a questão do indivíduo e da propriedade. Ela nega os conflitos. Então, veja bem, se você fizer uma rápida leitura sobre o momento político do Brasil hoje, nessa campanha presidencial, temos uma polarização entre direita e esquerda, entre as forças conservadoras fascistas e as forças populares. Temos exatamente essa polarização. E é por isso que, como o Estado é dirigido pela classe burguesa, inclusive tem um judiciário, tem todo o aparato estatal a seu dispor, tudo está sendo usado para manter, para impedir que Lula chegue exatamente à presidência da República mais uma vez. Então, ele foi preso sem provas. E aí você tem exatamente, olha só, o Estado, o aparelho do Estado sendo exatamente utilizado para impedir que a contra-hegemonia chegue ao poder. que Lula significa uma ameaça à hegemonia burguesa. Significa a classe trabalhadora tomando consciência e assumindo o seu papel de transformação para a melhoria da sociedade. Bom, pessoal, então era isso que tinha para falar para vocês nessa aula sobre Gramsci e o Estado. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, dê um like aí, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso canal e também dê sua sugestão o que você gostaria que a gente trabalhasse aqui. Esse canal é aberto para vocês. Até mais!